FITNESS Então vai desce , vai desce de perna aberta jogando a bunda pro ar Moça preste atenção que no 3 eu vou botar 1, 2, 3 Toma, 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 toma O marquinha já acionei e sei que ele vai brotar Embrasamento é de lei, com brabo de BH Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar Só quero saber, mulher, como eu faço pra te ter É que o Niaque voltou querendo te conhecer Tu sempre me deu tesão e não tem como negar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar, toma, 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 Um, dois, três Toma, 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 toma Toma, 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 toma O Marquinhos já acionei e sei que ele vai brotar Embrasamento é de lei, com o brabo de BH Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Um, dois, três Toma, 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 toma O Marquinhos já acionei e sei que ele vai brotar Embrasamento é de lei, com o brabo de BH Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Só quero saber, mulher, como eu faço pra te ter É que o Niaque voltou querendo te conhecer